Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em Descalvado, região central do estado de São Paulo hoje para entregar mais uma cisterna de máquina de lavar para uma cliente satisfeita da Tecnotri que já comprou duas cisternas de árvore de reuso. Legal isso, né? Bora lá entregar? Boa tarde, meu nome é Lucas, sou da cidade de Descalvado. A minha intenção quando comprei uma cisterna sempre foi em relação ao meio ambiente minha preocupação é relacionada ao desperdício de água e comecei a pesquisar a respeito de cisternas, empresas que fabricam e a cisterna da Tecnotri me chamou muita atenção a qualidade deles e bastante vídeo no YouTube relacionado à instalação, aos modelos então eu adquiri essas duas de 1.050 litros para formar a cisterna da minha casa e também comprei adicentes metalistas para captar a água da minha máquina de lavar roupa. Então sempre pensando no meio ambiente, passar essa imagem dos meus filhos também relacionado ao meio ambiente e devemos preservar e então foi uma ótima ideia aí que eu tive de comprar cisternas dessa vida.